Juliano, como enxerga a iniciativa da Apple de assumir dívida para recomprar de ações e pagamento de dividendos? Então, eu não acho que recompra de ações é a melhor forma de remunerar o acionista, esse é o ponto um. O segundo ponto é assim, e foi para recompra de ações, acho que o dividendo ali não está propriamente incluso. Mas assim, de qualquer forma, eu não acho que você deve tomar dívida para pagar dividendos. A questão ali da Apple, especificamente no caso da Apple, é que eles não estão tomando dívida para pagar dividendos e recompra de ação. E aí, como é que você pode explicar isso, Cassiano, porque está escrito na matéria isso? O que eles estão fazendo é assim, dado que eu tenho uma geração de caixa cavalar e dado que eu sou, se não me engano, caixa líquida ali em 90 bilhões, 60 bilhões de dólares, alguma coisa assim, dado que eu consigo gerar caixa com zero de problema, dado que eu vejo um horizonte muito positivo para a operação. Quando eu vou pagar dividendo, ou quando eu vou recomprar a ação, eu faço aquilo com base em engenharia financeira. De que modo? Eu olho para o que eu tenho a fazer e eu penso qual é a melhor forma que eu tenho para fazer esse negócio, dado que eu escolhi fazer. E aí, o custo de capital nos Estados Unidos, Europa e por aí vem, ainda está ridiculamente muito baixo. Ah, mas está subindo. Sim, está subindo, mas ainda está muito, muito, muito baixo. De modo que o time financeiro da Apple, CFO e analista financeiro, se reuniram e viram. Não, a melhor forma, ao invés de a gente usar caixa nosso, é simplesmente tomar capital ao mercado e fazer a compra. E aí, esticar isso daqui, ficar pagando com esse delta de juros que pouco me importa, dado que o meu dinheiro é aplicado, faz um ganho consideravelmente maior do que esse delta que eu estou pagando de juros. Basicamente é isso. É basicamente engenharia financeira. Se eu não estivesse dando lucro, gerando caixa, e não tivesse uma operação com capacidade de pagar, é uma péssima ideia. É o caminho... Toys R Us. Eu não sei quem conhece a Toys R Us, mas é uma operação que tinha várias lojas de brinquedos. É tipo a Brinca... Brinca... Como é aquela aqui do Brasil? Ai, tem uma aqui no Brasil que é a mesma vibe. É uma cópia da Toys R Us, só que menor. A Toys R Us era basicamente uma loja de brinquedos gigantesca que tinha por todos os Estados Unidos, que, se não me engano, foi ela. Agora, até não lembro se foi ela, mas acho que foi ela. Quebrou justamente fazendo isso. Estou aqui só procurando. É... Buyback. Buyback. Só para ver, só para confirmar se é ela. Mas ela... Pois é, aqui não vou encontrar a informação agora, tá? Mas, se não me engano, foi ela. Em 2016, 2017, basicamente teve que pedir recuperação judicial. Por quê? Porque estava alavancando a operação para comprar... Para fazer buyback, para fazer compra, recompra de ações. Aquilo dali é insustentável. No caso da Apple, é basicamente pura e simplesmente engenharia financeira. Depois, vocês confirmam se é a Toys R Us. Se não for, aí é outra operação na mesma época. Mas, se não me engano, era a Toys R Us que se alavancou para comprar a ação. Aliás, diga-se passagem, outro exemplo, foram vários bancos que estavam tomando as mesmas atitudes pré-crise de 2008. E aí, quando aconteceu a crise de 2008, eles não tinham a menor capacidade de lidar com a crise comum em todo, porque eles não tinham nenhuma estrutura financeira saudável o suficiente, porque estavam recomprando a ação de forma irresponsável, aspas aí, tá? Porque é uma questão de julgamento. Mas, basicamente, isso. No caso da Apple, não vejo como problema. É basicamente engenharia financeira. Tá? Não vejo como problema.